E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, iniciou sua visita de dois dias à China com um encontro com o ministro das Relações Exteriores do país. A intenção da visita é amenizar as tensões bilaterais entre as duas potências. O secretário de Estado americano e o chanceler chinês, Kim Gang, acordaram em programar uma visita recíproca em um momento mutuamente adequado. A reunião entre os dois foi realizada em um palácio situado nos antigos Jardins de Jiaoutai, em Pequim. Blinken iniciou neste domingo uma visita de dois dias à China para atenuar as relações bilaterais no primeiro deslocamento de um chefe da diplomacia americana ao território chinês em quase cinco anos. De acordo com o Departamento de Estado, nenhuma das duas potências espera avanços em temas espinhosos, como o comércio ou a questão de Taiwan. O objetivo do encontro é retomar as relações diplomáticas e manter o diálogo para administrar as relações bilaterais de maneira responsável. A visita de Blinken estava programada originalmente para fevereiro, mas foi cancelada depois de Washington afirmar que detectou um balão chinês de espionagem sobre o território americano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que espera se reunir novamente com o líder chinês Xi Jinping depois do encontro que tivera em novembro em Bali, na Indonésia, às margens da cúpula do G20.